Ui, ui, DJ Summer, terror de BH, pegou a visão Chama a sua amiga, a sua prima é sua irmã A festa hoje é com ele, DJ Jão da Inestã Vai fazendo a posição, me chama, de quatro capunda Vai fazendo a posição, me chama, de quatro capunda Ela capricha, na sentada, na sentada, ela capricha Seus graves agradecem, divirta-se Ela capricha, na sentada, na sentada, ela capricha Taco, taco, tá, cťou na solar Ela capricha, na sentada, na sentada, ela capricha Taco, taco, tá, cťou na solar Novinha dando tapa na tua bunda Pode vagabunda trans a vagabunda Pode vagabunda trans a vagabunda Nós catuca, tô te encantando, tapa, tapa, tapa na tua beita Ó de puta desse bode, ó de puta desse bode Olha a piroga, sua filha da ponte, olha a chute Para de pose, para de pose, comenta que nós é o calibre da dose Socação, socação, socação Vem no teu percentão Socação, socação Vem no teu percentão Socação, socação Vem no teu percentão Socação, vai Firmar que é pressão Tapa na tua bunda Pode vagabunda Trouxe a vagabunda Pode vagabunda Trouxe a vagabunda Nosca do católico Tapa na tua bunda Tapa na tua bunda